Eu sou gaúcho Há os meus fãs que me perguntam Eu quero dar uma definição Se olhar no mapa é bem no começo A terra do churrasco e do chimadão O meu Rio Grande do inverno frio Ali que nasceu este chucrumeão Fronteira é planície, criação de gado Nas missões, coxilhas, plantio em geral Na serna é o vinho e os pinheirais A neve e o gelo é muito natural Mulher bonita de pele bronzeada É nas praias gaúchas do litoral Rio Grande do Sul, chão hospitaleiro Minha Porto Alegre é tua capital Quando estou distante do pago querido Eu canto as canções que eu mesmo fiz No calor do solo, no clarão da lua Cantando pra o povo me sinto feliz A todos os gaúchos que estão radicados Por todos os estados do nosso país Saí do Rio Grande, trajado a gaúcho Levando cultura da nossa raiz Um forte abraço aos tradicionalistas CTGs do Brasil e do mundo Levante a bandeira da nossa terra gaúcha Quando eu deixar a vida que amo tanto Na voz do vento a notícia se expande Fãs e amigos, toque o meu CD Eu também escuto onde quer que eu ande Se Deus um dia permitir que eu volte Pra viver cantando eu peço que me mandem Quero a mesma mãe, quero o mesmo pai Os mesmos irmãos e nascer no Rio Grande Quero a mesma mãe, quero o mesmo pai Os mesmos irmãos e nascer no Rio Grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí